Olá pessoal, sejam bem-vindos no meu canal e no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês a música Se Ame Mais Amarilha Mendonça. Espero que vocês gostem, se vocês gostarem, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no meu canal e curtam, gente. Deixem nos comentários opções de músicas que vocês querem que eu grave pra vocês. Que acabou já faz um tempo, ela não suporta a gente junto, aí ela desconta em todo mundo e não enxerga que é a culpada se esse amor não foi além. É só porque não é amor, não é problema de ninguém. Eu queria dizer pra ela que ela nova e inteligente, tem tudo pela frente, merece ser feliz como a gente. Mas ela tá fazendo o diferente. Superar não é tão fácil, mas se torna necessário. E por questão de honra, se eu fosse você, deixava isso enterrado. Você tem que seguir em frente. Não tô jogando na sua cara não, não quero confusão. Hoje eu tô tão na paz, porque não faz o mesmo que a gente faz. Gente feliz não atrapalha os outros casais. Então se ame mais, não é culpa minha, se ele não quer mais. Não tô jogando na sua cara não, não quero confusão. Hoje eu tô tão na paz, porque não faz o mesmo que a gente faz. Gente feliz não atrapalha os outros casais. Então se ame mais, não é culpa minha, se ele não quer mais. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima.